Acabei de deixar o rinho aqui, o Ricardo quis dar o dele, você não quer dar o seu rinho não? Quer deixar o seu rinho não? Eu me fudi, não basta ser mãe de família e sapata, vem que se fuder né? Ficou praticamente o rinho né amor? Opa, e aí menino? E aí menino? Ai mamãeira, nunca paga nada né? Nunca paga nada, só foge, rapaz de corrinho, a córnea, um coração de abacuado. Olha lá, olha lá correndo, olha lá. Oi Ícaro, Ícaro, olha aqui, sério, Ícaro, Ícaro, para. Olha lá, olha lá, correndo. Olha lá. Olha lá. Obrigado.